Música 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 De Laurinha, gente, desculpa a intimidade, mas então já vou jogar na mesa aqui, ela pega isso tudo, ela faz isso tudo desse jeito sério, o que ela tá falando, mas a gente trabalhou com comunicação juntas há alguns anos, e a Laura trabalhou junto comigo assim bem coladinha, porque ela era a pessoa que trazia os ensaios que os dados apresentavam, e eu era a pessoa que dava uma roupagem criativa para aquilo que ela trazia. Juntas, né, sempre juntas. E aí uma vez, a gente tava trabalhando para uma loja de utilitários, participando de uma concorrência, quem é do ramo das agências sabe o que eu tô falando, a concorrência é quando você, todo mundo tá querendo aquela conta, daquela marca, e aí você participa de um processo, quem tem a melhor ideia ganha. E aí nesse processo fica todo mundo doido, de onde vai vir essa melhor ideia? E era uma loja de utilitários, era uma campanha de dia dos pais, e aí Laura, minha mestra sempre, ela falava assim, ela é o farol das minhas estratégias. Eu falava assim, o que a gente vai tirar dessa história? Vem Laura Dias, depois de um tempo com os relatórios dela embaixo do braço, fala, Babi, descobri uma coisa aqui. E aí a gente tá falando de algo que tem um pouquinho mais de sete anos, deve ter uns oito anos essa história. Então assim, o Twitter tava bombando, graças a Deus não tinha TikTok ainda na nossa vida. E a Laura me vem com um dado sobre o dia dos pais, que era o seguinte, olha, em algum lugar todo mundo deve ser filho do Catra. É o Catra? Mr. Catra? Mr. Catra? Em algum lugar? Por quê? Olha aqui. E aí tinha uma trend no Twitter, tinha uma conversa no Twitter que mostrava, ela trouxe mil dados que mostravam que todo mundo, isso era uma conversa recorrente, a gente tava falando do dia dos pais. E aí a gente acabou desenhando uma estratégia que é nesse sentido. Eu queria que você contasse desse case, porque não foi só esse, a gente trabalhou com beleza e ela ia tão a fundo na análise dos dados. Quando eu vi, ela tava participando de um grupo que era das cacheadas em Cristo, cacheadas em Jesus, alguma coisa assim, que era mulherada assim, ela chegava num funil do funil do funil dos dados e quando via, era por ali que a gente desenhava as melhores criações e inovações pra aquele público, né?